Música Você que joga Free Fire Acompanha o nosso canal de game O que você está comendo? O que é isso? Coração? Coração do que? Coração de frango E aqui? Vamos É carne do que? É carne do que? De vaca De vaca normal Mano, não gostei pra caralho Você pega o pãozinho aqui Isso é o puro Isso é o que? Isso aqui é carne fruta Não dá pra comer igual você está comendo isso Crua? Sim, tem que provar Não Não vai morrer, vou provar Picaria É tradicional aqui do Paraguai? Sim, essa é do árabe É a pura? É tabulha, é a pura Vou provar Mano, é cada coisa que acontece na minha vida Nossa, olha a lua lá embaixo Lá é o Brasil Ali é a ponte da amizade Galera, sabia que a gente está negociando essa casa? Com o cara Que trouxe o Poli Station O cara fabricou o Poli Station Esse Poli Station foi infectado no Brasil Olha lá, velho Olha isso, mano Caralho, você que trouxe isso aqui Você foi o cara Quantos Poli Station você já vendeu na vida? Mais de um milhão Você foi a única Você fabricou essa parada, foi isso? Sim Você foi o criador do Poli Station Foi o criador do Poli Station no Paraguai Caraca, mano Eu sou o Paraguai Estou na América Latina De onde que veio a ideia? Eu tenho registrado no Brasil Meu nome E como que veio a ideia de fazer um Poli Station? Copiado Mas a Sony não processou, não? Sim, só ganhei processo Você ganhou? Por quê? A Justiça falou que o pobre tem o direito também de jogar com videogame barato O pobre não pode comprar o Play Station Mas pode comprar um Poli Station Não pode comprar o Play Station Caraca Esse aí estava 200 dólares Esse aí estava 6, 7 dólares Caraca, velho Está na Corte Suprema da Justiça Pode abrir? Não vou abrir? Não, mas tem outro dia para você levar Mas abre para firmar Esse é presente? Sim Não, não vou abrir, não 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 Para deixar aqui no quadrado A gente vai pegar essa casa só por causa dessa Quer dizer, segura Você que foi o cara do Poli Station Você jogou isso? Tudo pra caralho Isso aqui já, mano Tudo pra cacete Caraca Então você ganhou de muito dinheiro Aqui ali é boca C Gastei tudo Gastou tudo Tudo na casa, mano Tudo na casa Mano, a lua Mano, a lua está subindo A lua está vindo de lá para cá Não é ao contrário, não? Depende Depende de como está girando a terra Aqui o céu é bem louco Entendeu? Galera, a lua estava lá embaixo Cara, o cara fabricou o Poli Station Mano, a minha infância está aqui Como assim, cara? Vendeu mais de um milhão de peças E por que não fez o Poli 2 Station? Sei lá Você fez? Tem Poli 2 Poli 3 Poli 3 Até Poli 3 Você que fazia? Viu Chegou aqui no mercado E o Poli 2 tem ainda ou não? Vai ver, amanhã você consegue ir no mercado Caralho, velho Fez parte da minha infância aqui, mano Hã? Poli Station, cara Nem sabia que era Mano, o cara fez parte da minha infância, velho Tô abismado, velho É tipo assim, galera O filho dele Foi pro Brasil Olhou o meu bílson, né Olhou a Fraternidade X E ele falou Tô, Guru Vamos trazer a Fraternidade X Pro Paraguai e tudo mais Vamos gravar um conteúdo diferente Vamos fazer uma parada Cara, o cara é um Poli Station, velho Mano, eu tô abismado, velho Então a gente tá negociando algumas coisas aqui, galera Pra trazer a Fraternidade X pra cá E a gente produzir um conteúdo totalmente diferente Do que a gente produz no Brasil, velho Mano, aqui tem carro Aqui o cara tem um conhecimento O cara Parece que ele trabalhou na Deixa eu ver no que ele trabalhou aqui O minigame também? O minigame O minigame, mano O minigame é esse jogo, Tetris Tetris? É O minigame é esse jogo, mano Tem muita menina É Ele que inventou isso? Isso Sim É, não? É, sim Então tô com uma lenda humana aqui E você trabalhou na inteligência do Paraguai também? O que que é? Eu não Você fazia o que aqui na... Você trazia tecnologia pra cá? No Paraguai, não? Era um portal É, de que... Estava a inteligência Roubava a tecnologia Roubava a tecnologia Copiava Isso é o copio Então eu sei que começou essas paradas de copiar aí E copiar, inventar Caralho, então você... No final, o tiro que faz Você dá a ideia e não faz Caralho, tá lacrado Mano, o cara é uma lenda, velho Por plágio Do desenho industrial do videogame Por Playstation A última nacional Sony Concede no Japão Denunciou formalmente o comerciante Ali Ahamad Zahn É ele mesmo? É ele mesmo Criador de... Ele tem mais 400 patentes e marcas? É, mais Isso aí é só o que tá escrito Mas tem muito mais Isso aí é a data de mil e poucos 2002, 2004 Poli Station Tem marcas que ele tem registrado Aqui eu fico falando com ele Me dá a marca, cara Vamos fazer alguma coisa Me dá Essa é a marca que tá no nome dele Tem o nome do irmão dele No nome dos primos Que ele não podia mais Colocar no nome dele, né? O carro dele era brindado Olha só, mano Olha que loucura isso aqui, mano Você que inventou isso? É isso É isso Lembra? Esse tinha no Brasil, né? Lembra? Tinha, pô Liga ainda ou não? Não funciona Essa tem pilha, pô Essa tem pilha Mas se botar a pilha aí ele funciona Eu acho que vai funcionar Cara, é um mito, brother Mas também Esse aí é o próximo Levar Que loucura Treinozão rodando, galera Estamos no Paraguai Mano, academia Total raiz Aqui é permitida A venda do Esse pote Tá suja a lente Aqui é permitida Bora, Paraguai Bora, você vai trevar e fazer o ombro? Você tem quantos anos, pai? 20 20 anos? Paraguai ou não? Paraguai Porra, aqui é fácil meter o shape, né, pai? É fácil Você usa bos médico? Doce O que você está usando atualmente? Desmane Tudo com acompanhamento médico Trambolona Tudo Tudo, né, pai? Vai fazer uma? Você que é o dono aqui, pai? Como que é o nome da academia? Pretoria Andina Pretoria Andina Você que desenrolou pra Laura, pras Paraguai lá, né, pai? Que dia que você vai lá, no Brasil? É o mergulho Quando? Quando? É... Quarta Quarta seria Essa já? Essa Vai também, pai? Vou Vai competir quando? 6 de dezembro Vamos preparar lá na Mansão Maromba? Bora Bora Olha lá o Paraguai, pai Bora, preta, enfim, aí Nós estamos aqui no pré-treino, forma forma E eu estou com o corpo todo dolorido Eu treinei peito ontem Estou voltando aos treinos É uma motivação total, 20 anos aí Vai competir qual categoria? O turismo O turismo clássico é isso, mano? É, clássico Achei pado Depois você mostra o shape aí pra gente Paraguai A Mansão Maromba Mano, fazia tempo que eu não sentia essa brisa, velho Brisa de pós-treino Tomei um pré-treino ali Retardado ambiental também E, mano, deu um panto E me motivei, velho Me motivei, galera Me motivei Caralho, eu estou motivado, mano Caralho, fazia tempo que eu não sentia esse sorriso, mano Fazia tempo, velho Fazia tempo que eu não sentia essa felicidade, velho Fazia tempo, velho Fazia tempo, fazia tempo que eu não sentia essa felicidade, velho Fazia tempo, tempos, mano Ah, caralho, irmão Que brisa é essa, velho Domingo? Partiu? Partiu Mostra o shape aí, pai Pra nós ver Paraguai, o shapeado Vai se preparar Na Mansão Maromba E vai bugar o sistema, meu brother Você nunca pensou em competir em MC ZIC? Você tem o shape aí Alô Pera nós, né, meu brother Deixa eu ver, costas Agora está shapeado, mano Então é isso, pai Vai para o Brasil com a gente Passar uma temporada lá Você assiste o canal do Mansão Maromba? Assisto Caraca Vai ficar feliz com a gente lá? Muito Só que você tem uma obrigação, pai Hã? Você tem uma... Um dever Levar uma Paraguai pra nós Bora Você consegue alguma? Consegue Será? Solteira Solteira? Tem que levar uma solteira, pai Tá Então tamo junto Treinão rolando Cara, queria agradecer Academia Pretorian Não, não dá Como que é o nome da academia? Pretorian Dino Pretorian Dino Por que Pretorian? Você que montou aí? Sim, eu montei E por que o nome? Sempre a mim montou a história Pretoria De apartamento E o árabe, maluco? Não sou conhecido Tem que treinar Tem que treinar Saca aí, para dizer o shape Não, não Saca aí, pai Depois de três meses Você será sócio agora No Fraternidade X Então, a gente vai fazer um shape aí Saca aí, para dizer Não, mano Não, agora Não deixe a surpresa Então é isso, galera Queria agradecer aí A galera da Pretoria Dino Liberou para a gente Como que é o seu nome, Paraguai? Abel Abel? Serna Como? Serna Serna? Como é que eu falo isso em português? Qual é o nome dele? Sarna Sarna? Fala assim, já é Sarna Sarna Domingão vai comigo? Bora Então é isso, galera Treinozão rolou Fazia tempo, mano Que eu sentia essa brisa, né? Muito Estou felizão com a hora desses negócios Galera, é muito contato Que eu estou desenrolando aqui no Paraguai É muito contato Contato de tudo De tudo Tudo Tudo, galera Tudo, 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 tudo Estou bem, mano Mano, a fronteira, galera É 24 horas caminhão Indo e vindo, mano O que você acha que tem por aí, pai? Você acha que não tem os caminhos escondidos? Certeza tem, né? Ninguém sabe Caralho, galera É muito caminhão, velho Não duvido que eu tenho Sei lá Certeza tem Mano, é muito caminhão passando aqui a fronteira É tipo assim, ó A gente vai passar a fronteira E ninguém para nós Passou De boa Ó Ó o caminhão aqui Acho que é pouca ideia também Mostrou a nota Não sei Nem é revistado nem nada Macha Macha Passou, foi Tchau 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 Tchau